7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 Polícia! Calma! O meu vô manda avisar pra vocês que vai ter muita brincadeira legal lá no Panapaná. Paná quem? Panapaná, na verdade, é o nome do acampamento do meu vô. Essa turma vocês já conhecem. Tem alguma coisa por aqui? Aham, no meu coração. Mas agora, eles vão sair da TV para se divertir aqui nos cinemas. Bem-vindos ao acampamento Panapaná! Ai-ya! Ai-ya! Será que quando isso é na verdade? Uma forma de saudades Vou lembrar pra sempre dessa Duma dessas Mais de mil aventuras Mais Além das Aventuras Eles terão que lidar com alguns probleminhas Odeio, crianças! Eu quero a gente de uma mão Pra poder fazer outra casa Eu queria dizer que eu sei um jeito de salvar o acampamento O quê? Imagina esse carrossel Onde o mundo faz de conta A terra e a terra e a terra e a terra Imagina esse carrossel Vem aí Carrossel O filme Carrossel Carrossel Breve nos cinemas Você O que é o que é o que é o que é a terra e 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 a terra